O prazo para o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, relativo ao exercício de 2020, foi adiado para os últimos meses do ano, devido aos impactos financeiros causados pela pandemia do Covid-19. O anúncio da prorrogação foi feito pelo governador Mauro Mendes e publicado em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira. O IPVA, que deveria ser pago nos meses de junho, julho e agosto, terá o prazo postergado para outubro, novembro e dezembro deste ano. A prorrogação do prazo para pagamento foi uma solicitação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Com a nova medida, os veículos com placas final 4 e 5, que teriam que pagar no mês de maio, poderão pagar no mês de outubro. Placas final 6 e 7, que pagariam em junho, passam a ter o prazo até novembro. Já as placas 8, 9 e 0, do mês de julho, passam a ter o prazo estendido até dezembro de 2020.